O Natal está chegando. É o momento das reuniões familiares, das trocas de presentes e da celebração do nascimento do menino Jesus. E para entrar no clima das festividades, a cidade de Lauro de Freitas está toda enfeitada, à espera do dia 25. Aqui no centro do município, a decoração conta com um grande presépio que representa o nascimento de Jesus. Além disso, foram instaladas luzes com efeitos especiais e a novidade do ano, reprodução de neve. A abertura oficial do Natal será no dia 22, às 18h, na Praça da Matriz, onde terão apresentações de corais e sociedades filarmônicas. A abertura oficial do Natal será no dia 22, às 18h, na Praça da Matriz.